A gente conversa agora com a Beatriz Carapito, diretamente de São Paulo. Oi Bia, boa noite. Seguimos na segunda semana de conflito entre Rússia e Ucrânia. O que a gente pode destacar no dia de hoje? Boa noite. Olá Edgar, olá a todos que nos acompanham nesta edição de Jornal da Onda. Já chegamos ao nono dia de guerra, de conflito no leste europeu. O governo russo disse que nesta sexta o futuro da guerra com a Ucrânia depende da reação de Kiev às negociações. Os dois lados se reuniram ontem pela segunda vez na região de Belarus. No entanto, Rússia e Ucrânia não chegaram a um acordo sobre um possível cessar fogo. Porém, ambas as nações concordaram com a criação de corredores humanitários para retiradas de civis da região de conflito. Mais de um milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia desde a invasão russa, segundo a contagem de refugiados da ONU, divulgada na última quarta-feira. Hoje também foi detectado um ataque importante dentro desse conflito. Uma invasão à usina ucraniana, sendo ela uma das maiores de toda a Europa. Felizmente, o fogo cessou e não deixou vítimas e nem afetou o material nuclear que havia lá dentro. A embaixada dos Estados Unidos se pronunciou sobre esse ataque e disse que atacar uma usina nuclear constitui um crime de guerra. A declaração foi feita por meio de um perfil do órgão no Twitter. Mais de 100 brasileiros já enviaram mensagens em que se voluntariam para lutar contra os russos na Ucrânia. A informação é do encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia aqui no Brasil, em Brasília, Anatolia Tchaka. Ele não soube dizer exatamente quantos pedidos a embaixada já recebeu. No entanto, ele falou durante uma coletiva em Brasília, nesta semana, ele disse que esses pedidos não são possíveis. Diz que esses encarregados, esses interessados, precisariam ir para a Ucrânia por meios próprios. Além disso, ele afirmou que existem requisitos mínimos para que esses brasileiros sejam admitidos dentro da guerra. Esses voluntários que foram aceitos podem lutar na legião estrangeira de defesa da Ucrânia e só serão aceitos que tiverem experiência e que falem o mínimo de inglês. Sobre a idade mínima, o encarregado disse que não é preciso, perdão, o encarregado afirmou que pessoas com 18 anos não têm a experiência necessária. Então, a idade não vai ser um ato decisório nesta situação. Bem, Beatriz, voltando aqui para o Brasil, ontem os ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF, eles mantiveram o que foi votado pelo Congresso Nacional em relação ao valor do fundo eleitoral e será destinado para partidos políticos, candidatos, gastarem nestas eleições de 2022. Mantiveram o fundo eleitoral em 4,9 bilhões de reais. Que coisa, hein, Beatriz? É, Edgar, a movimentação política volta aqui ao Brasil. O STF decidiu nesta quinta pela manutenção do fundo eleitoral no valor de 4,9 bilhões de reais para as eleições aqui de 2022, em outubro. Antes de ser julgado pelo plenário da corte, o valor que será distribuído a partidos e candidatos foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Votaram a favor da cifra aprovada. Os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Edson Fachin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Já Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Carmen Lúcia votaram contra um trecho da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas a favor do valor do financiamento. Foram totalmente contrários ao valor do fundo eleitoral. Os ministros André Mendonça e Ricardo Lewandowski. O julgamento havia sido suspenso na quinta-feira da semana passada, no dia 24, e foi encerrado na tarde de ontem. A avaliação dos integrantes da corte foi de que a definição do valor do fundo eleitoral já foi feita pelo Congresso Nacional e que a tarefa de continuar a estipular esse montante que será pago às campanhas compete unicamente aos parlamentares. Bem, e hoje tivemos indicadores positivos para a economia brasileira. O PIB voltou a crescer. É, notícia boa na economia. Após desabar em 2020, o PIB, o produto interno bruto aqui do Brasil, fechou 2021 em uma alta de 4,6%, o que totaliza aí 8,7 trilhões de reais. A informação é do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e saiu na manhã de hoje. Esse foi o melhor resultado desde o ano de 2010, quando a economia havia crescido 7,5%. Alguns analistas dizem que o bom desempenho acontece em comparação a 2020, que foi um ano forte pela pandemia de covid-19, e recomendo cautela sobre o que esperar da economia. O avanço de 4,6% no ano passado representa uma recuperação das perdas de 2020, quando a economia brasileira encolheu bastante, 3,9%, devido à pandemia de covid-19. Já o mercado financeiro esperava por um crescimento de 4,5%, passada essa fase mais intensa da pandemia. Então as perspectivas, mesmo em 0,1%, estão positivas para dentro do cenário financeiro no Brasil.